E tem mudança no trânsito de Presidente Prudente, viu? A partir de hoje, os radares não multam mais os motoristas. O contrato com a empresa responsável pelos equipamentos venceu no domingo e não houve renovação. São 28 radares em diversos pontos da cidade, 10 fixos, 10 móveis e 8 em semáforos. A Prefeitura informou que irá abrir uma licitação para a contratação de outra empresa, mas não fixou um prazo. Os radares foram implantados em 2015 e o número de autuações vem reduzindo. No primeiro semestre de 2016, foram mais de 33 mil multas e neste ano de janeiro até junho, o número caiu para 15.700.